Para viva malta, cá estamos então aqui para mais um vídeo aqui de Liga Nós 2016-2017 e hoje vamos fazer aqui novo jogo, portanto mais um joguinho que é para vocês se divertirem. Portanto temos então aqui 25 saquetas, é verdade, hoje vamos abrir muitas saquetas, portanto isto vai ser um vídeo longo, portanto 25 saquetas e vamos fazer um jogo em que cada saqueta vai ser um combate, digamos assim, um embate. Portanto já sabem que cada saqueta terá 6 cartas e vamos então ver qual será a melhor carta dentro de cada saqueta. Em princípio, enfim, deverá ser sempre a especial, mas nunca se sabe, imagina cá numa especial de um clube mais modesto, como por exemplo Feirense ou Moreirense ou Chaves e depois cá é por exemplo uma carta de Benfica, Porto Sporting, aí se calhar vamos ter assim uns embates mais interessantes, mas nunca se sabe. E portanto no final das 25 vamos ver então quem é que consegue mais pontos. Cada embate vale então 1 ponto, a carta que tiver maior pontuação total, portanto vamos apenas contar a pontuação total, e a carta que tiver maior pontuação vai ser então a vencedora. Se por acaso tivermos empate de pontuações, imagino duas cartas com a mesma pontuação, aí vamos então dar um ponto para cada uma dessas cartas, portanto aqui vamos logo dar 2 pontos. Portanto podemos ter no total mais que 25 pontos aqui para o tabuleiro. Portanto vamos então fazer a abertura, já sabem também como é que são as saquetas, já fizemos várias aberturas disto, não é? Portanto eu tenho aqui as saquetas de lado, é melhor pôr-vas mais para aqui. Portanto já fizemos várias aberturas disto, vamos ver então, já sabem também raças, não é? Não vale a pena estar a dizer, os raças aqui também não interessa muito. E vamos então fazer a abertura. Vamos a ver então quem é que vai ganhar o primeiro ponto. Portanto temos o fábico entrão herói, este obviamente não vai contar, então aqui serão apenas 5 aqui, por exemplo a especial, enfim, não vai contar. Portanto temos então um casilhas, tem 226, depois temos aqui a dupla do Benfica, esta já é uma ótima carta, 243, portanto esta obviamente passa para a frente. Depois temos então aqui o Adilson Goiano do Aroca, não vai contar porque 192, não é? 211 para o Rafael Miranda e o Samaris 215. Portanto, obviamente, temos então aqui o vencedor que é o Benfica e vamos então colocar, eu estava a pensar em colocar as cartas, mas se calhar vou colocar isto porque imaginem que depois no final há a pontuação igual. Portanto vamos à segunda. Temos então aqui um ídolo do Estoril, que é uma boa pontuação para o Estoril, não é? Portanto 230. Depois temos então, oh, mas por acaso aqui o do Nacional já bateu, 233. Então este passa para a frente. Depois temos aqui o do Bobenenses, 219, a dupla João Palhinho e André Sousa, este não chega, tem que ser mais 233, 218 para o Kaká, 202 para o Vasco Fernandes e 217 também aqui para outros do Setúbal, que é o Fábio Pacheco Cardoso. Neste caso, temos então o primeiro ponto aqui para o Nacional. Portanto, o Nacional também é conseguir já um ponto. Vamos então pôr o resto das cartas aqui de lado, que é para não atrapalhar. E vamos à terceira. Portanto, temos aqui um Superdraft, que será então um jogador do Setúbal, que tem então 207 na pontuação total. Depois temos aqui o Marítimo 206, o momento em menos, o Coronas, depois o Fábio Pacheco Miquel do Setúbal, 228, boa pontuação. Depois aqui 209 para o Jander, 209 para o Marco Baixinho e 211 para o Vilas Boas. E neste caso temos então, exatamente, tem aqui o Setúbal. Portanto, o Setúbal vai conseguir também um ponto. Se calhar este vai ser mais equilibrado do que eu pensava. Vamos ver. Vamos à seguinte. As chiquetas sabem-se muito facilmente mesmo. Olha, um Supercractis. Deve ser uma ótima pontuação. 243, André Pinto, Braga. Depois temos aqui um Heróis. Portanto, esta tinha duas cartas, mas obviamente que este Herói não vai contar, o Nani. Depois temos então aqui 224 para o João Afonso, 214 para o Javan, 215 para o Dancler Pereira e 216 para o Ricardo Dias. Portanto, obviamente aqui não há grandes surpresas. O Braga consegue um ponto graças ao Supercrack. Vamos a mais uma. Bom, era mais um Supercrack. Dois seguidos. Espetáculo. Portanto, temos aqui Josué do Guimarães. 247, grande pontuação mesmo. Emblema dos Chaves, não vai contar, não é? Os emblemas também aqui não contou nada. O Marega, 219. Vamos virar de novo. 228 para o Rodrik. 212 para o Herói. E o Benfica, 245. Mas, mesmo assim, como podem ver, o Thiago do Guimarães supostamente ser mais fraco e que o Josué tem melhor pontuação total que o Feija. Portanto, o Guimarães consegue um ponto. Isto está equilibrado até agora. Portanto, desta vez temos o Thiago Silva ídolo, 230, feirense. 202 para o HF. Do Sporting, o André, 209. Depois, aqui, 205 para o Marcelo Oliveira. 219 para o Ricardo. E 250 para o Adrien. Portanto, mesmo na última carta, o Adrien ganha aqui um ponto para o Sporting. Portanto, o Sporting também já consegue um ponto. Falta apenas o Porto, não é? Conseguir aqui um pontinho. Para termos os grandes como pontuação. Portanto, temos aqui, lá está. Esta não vai contar, não é? Isto não serve para nada. Casilhos, Mega Guardião, 233. Depois, temos aqui 200 para o Joel, guarda-redes do Louvenenses. Depois, o André Silva, 243. Bem, o Porto já tinha à frente, mas assim aumenta mais. André Pinto, 213. Carlos Pong, 197. E o 209 para o Cacuba. Portanto, lá está. Estava a falar do Porto. Não é esta, desculpem. É esta aqui, André Silva. Portanto, o Porto também consegue um ponto. Vamos lá a mais uma. Olha, super craque. O Porto ainda por cima. Portanto, o Porto possivelmente já vai conseguir o seu segundo ponto. Temos aqui uma segunda carta. João Cancelo. A texto não vai contar, claro. 213 para o Bruno Varela. 206 para o Ruben Ferreira. 292 para o Carlete. E do Benfica, o 224. Mas claro, Diogo Jota com 248. Portanto, mais um ponto para o Porto. Porto, então, passa para a frente. Com dois pontos. Ainda mais uma. Temos, então, o Superdraft do Benfica. Bom sinal para o Benfica. Apesar de não ter muito. 222. André Horta. Portanto, estou aqui depois. 208 para o Jailson. 235 para a dupla do Nacional. Salvador Agra, Anzali. Portanto, esta passa para a frente. Depois, 208, Miguel Vieira. 231. Não bate. Portanto, o Ilem Carvalho não consegue bater aqui a dupla do Nacional. E depois, 228. Bem, estava com muitas cartas boas. Mas foi mesmo, quem diria. Com Benfica, Porta e Sporting, é do Nacional que vai o ponto. Portanto, o Nacional também consegue dois pontos. Senhora. Vamos a mais uma. Olha, do Bovenenses. Miguel Rosa, ídolo. Portanto, 236. Depois, 220, Marcelo. 197, o Drame. 205, o Assis. 215, o Vítor Bruni. 214, André Miquel. Portanto, Miguel Rosa consegue mesmo aqui o ponto para o Bovenenses. 236. Vamos lá, mais um. Depois, temos então aqui o Júlio César, Mega Guardião. 229. Depois, em problema do Porto. Não vai contar. Vamos até já pôr aqui. Depois, aqui, as cartas estão todas ao contrário. 201 para o Etebo, do Feirense. 195 para o Cubasto. 224 para o Jardel. Também já era do Benfica. E 206. Foi uma pontuação baixa. Mas, mesmo assim, o Júlio César conseguiu aqui para o Benfica. Segundo ponto. Vamos lá, mais uma. Portanto, temos então aqui o Tiago Heróis. Não vai contar, claro. Rui Silva, 201. Depois, 204 para o Eloni, do Chaves. Este passa para a frente, vá. 208, Pedro Moreira, do Rio Ave. Passa para a frente. 203, Mamadou. E 216. Pode ser o embate com a pontuação mais pequenina. Foi mesmo aqui o Moreno. 216. E dá o segundo ponto para o Guimarães. Vamos a mais uma. Temos então o Chico Geraldes, do Moreirense. Ídolo. Portanto, 240. Grande pontuação. 240, total. Depois, 213, o Patrick. Yuri Medeiros, 215. O Fábio Chino, 203. O César, 209. E o Andrezinho, 207. Grande pontuação que o Chico tem aqui. Muito bem, mas é um fantástico jogador. Sim, senhor. Grande promessa. Vou deixar então aqui o primeiro ponto para o Moreirense. O resto, claro, vai para aqui, para o lado. Vamos lá, mais uma. Supercrack, Rafa. Tanto bem fica aqui em boa posição de conseguir um ponto. 244. Depois, o Podense, 231. Não é mau, mas lá está. Não bate aqui o Rafa. 207 para o Lucas Farias. 221 para o Henrique. 205 para o Pedro Tiba. E 213 para o Joel. Portanto, neste caso, é mesmo aqui ponto para o Benfica. E o Benfica passa para a frente. Porque consegue agora três pontos já. Mais uma. Temos agora o Mega Guardião. Gotardi. O Gotardi onde é que vamos pôr? Não vamos pôr nada. Primeiro tem que ver o resto. Agora estava aqui a pensar que estava aqui a colocar isto por equipas. Mas não. 219. 212 para o Rosic. 2199 para o Camará. 211 para o Gonçalo Brandão. 216 para o Lucas. E... 201 para o Gonçalo Silva. Portanto, é mesmo ponto aqui para o Gotardi. Possa. 219. Uma situação pequenina. Vamos lá, mais uma. Mas é o que eu digo. Isto, como podem ver, não está assim muito se equilibrar. Pois não? Olha o Eder. Olha o Eder. Olha o Eder. Com a camisola do Vivo, não é? É sim senhora. Pois boa vista. Isto também não conta. Portanto, aqui vai ser só quatro cartas. Temos então 200 para o Mayong. 208 para o Pedro Moreira. 203 para o Mamadou. 217 para o Fábio Cardoso. Que dá então o ponto aqui para o Setúbal. Podem ver um embate também um bocado de chocho. Isto também graças aliás especial não ser de uma equipa. Mais um papelito. Vamos deixar aqui de lado. Temos então o Fábio Pacheco. Ídolo do Setúbal. Seu agora, não foi? Não, foi o Fábio Cardoso. Há tantos Fábios agora. 242. Que grande a pontuação. Depois este do Belenenses não vai contar, claro. Emblema. Temos então aqui 235. Também não é mau, mas não bate este. 203 do Fábio China. 209 do César. E 207 do Andrézinho. Portanto, é mesmo ponto para o Setúbal. E quem diria? Setúbal também com três pontos, tal como o Benfica. Benfica e Setúbal empatados na liderança. Temos então aqui o Superdraft. Rafa. Portanto, 219. Este é o Rafa. Rio Ave. Mais um emblema. Setúbal. Emblemas têm saído agora. Campbell passa para a frente. 221. Henrique empata. 221. Calma lá. Pode haver aqui empates. 205 para o Pedro Tiba. E 213 para o Joel. Cá está. Uma situação em que temos então dois vencedores. E neste caso então vai um ponto para cada um. Então vamos colocar mesmo as duas cartas. Um ponto para o Boa Vista. E um ponto para o Sporting. Portanto, o Sporting também consegue agora o segundo ponto. Vamos a mais um. Temos então aqui o Superdraft do Yuri Medeiros. 224. Depois o Cláudio Ramos. 207. 212 para o Depatra. 218 para o Rafael Amorim. 202 para o Vasco Fernandes. E 201 para o Gonçalo Silva. E é mesmo ponto para o Boa Vista. Boa Vista. Em duas saquetas já ganhou dois pontos logo seguidos. Já não falta muito. Faltam esta. É a sexta do fim. Portanto, a seguir é esta. Ficam a faltar cinco. Temos então o Rafael Guerreiro. Herói. Obviamente que este não vai contar. Temos o Leon, 214. Temos... Ih, tem que virar isto tudo. O Ricardo Gomes, 210. O Cauê, 217. Passa para a frente. 203 para o Filipe Ferreira. E 210 para o Rafa. Portanto, mais um combate assim um bocadinho que foi. 217. Mas que dá o segundo ponto para o Moreirense. Está equilibrado. Está equilibrado. Estou a gostar. Não estava à espera que fosse um equilibrado. Portanto, ová. Agora é um supercraco para o Sporting. 251. Deve ser a carta com maior pontuação total que eu vi até agora. Até agora, claro. 216 para o Pessanha. Portanto, esta tinha duas especiais. Vamos deixar aqui. Não, vamos deixar por agora aqui. Já pomos todas. Depois, 205 Bruno Santos. Temos o 217 Checa. 207 Tiago Cardoso. E 205 Raul Silva. Portanto, é mesmo ponto para o Sporting. Grande carta esta. 251. E sendo assim, o Sporting tem três. Benfica tem três. Estúbal tem três. São as três equipas que estão na frente. Portanto, temos aqui o ídolo Tiago Silva. Feirense. Portanto, 230. Nada mal. Nada mal mesmo. Feirense ainda não tem qualquer ponto. Nacional isto não vai contar. É um problema. Depois aqui a dupla. Vou dizer que não era nada mal. Mas, portanto, temos aqui uma dupla. Francésio Eberbesse. A do Marítimo passa para a frente. Depois, Rafael Miranda. 211. 192. Aldilson Goiano. E 215. 15 Samaras. Os Samaras tem pouco aqui no total. Portanto, temos até um ponto para o Marítimo. E o Marítimo também consegue o seu segundo ponto. Neste momento, faltam três. Temos então, já agora equipas sem pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas já temos onze equipas com pontos. E, desta vez, temos então o Ruben Neves Superdraft. Portanto, este então vale 220. Não é? Depois, temos então aqui o 212 Gotardi. É menos. 207 para o Luís Machado. 209 para o Marcos Baixinho. 211 para o Vilas Boas. E 218 para o Kaká. Não é suficiente para bater aqui o Ruben Neves. E consegue até um ponto para o Porto. E vão três também para o Porto. Os grandes estão todos com três pontos. Mesmo aqui no fim, quem diria? Opa! Mas isto pode dar aqui uma grande vantagem ao Benfica, não é? 241 para o Pizzi. Supercrack. Depois, o Mano, 217. O Rafael Alpes, 199. O Dancler para o Aero 215. 216 para o Ricardo Dias. E 209 para o Moreirense. Portanto, o Benfica, mesmo aqui já no fim, consegue um ponto precioso. Preciosíssimo mesmo. E agora vamos à última malta. Última saqueta. Que traz então um herói. Portanto, isto não vai contar, como é óbvio. E depois temos então aqui o Baiano. 220. 202 para o Erivelto. 212 para o Nuno Coelho. 245 para o Feijos. Acá está. E 214 para o Djavan. Portanto, o Benfica consegue um ponto. Também já tinha pontos suficientes para ganhar. Mas aqui consegue então cinco pontos no total malta. E sendo assim, não há grandes dúvidas, não é? É mesmo o Benfica que consegue aqui ganhar com cinco pontos. Portanto, tem segundo lugar. Em Execo ficou então Porto, Sporting e Setúbal, não é? Exatamente. E depois, de resto, muitas equipas com dois pontos. O Boa Vista, o Nacional, o Moreirense, o Marítimo, o Guimarães também. Depois, apenas com um ponto. Acho que foi só o Braga. De resto, é verdade. Só o Braga que conseguiu. Ah, e o Bavonenses, claro. Portanto, Braga e Bavonenses com um ponto. Ficaram então nas últimas posições com pontos. Porque nas últimas posições, obviamente, Aroca, Estoril, Feirense, Rilave, Passos Ferreira, Tondela e Chaves, malta. Ah, e pronto. Já agora, só por piada, vamos fazer aqui um combate entre estes. Como fiz também. Deixem-me lá ver. Temos até aqui os três do Porto. Já agora, só para decidir quem é que fica em segundo e em terceiro. Porque, obviamente, o Tubal, apesar de ficar com os mesmos pontos, não tem, digamos assim, suficientes para ganhar. Por causa das pontuações serem mais baixas. Portanto, neste caso, vamos fazer o mesmo de sempre. Vamos fazer ataque, defesa e controle, blá. E vamos decidir, então, quem é que ganha, não é? Vamos escolher sempre as melhores cartas de cada um. Portanto, vamos começar com o ataque. Ataque André Silva, 96. Duvido que alguém ganha. Ah, não! Temos aqui o Gelson, também com 96. Portanto, o Gelson aqui e o André Silva empatam. Neste caso, empate, não vai contar para ninguém. Depois, na defesa, o Adrian, 85. Portanto, aqui um ponto para o Sporting. E depois, no controle da bola, será até um ponto para o André Silva, que tem 92. E, pá, até aqui empatam. Porque fica um igual. Vamos lá ver. Depois, a pontuação total. Podemos empatar com a pontuação total, né? A única que falta. Já tínhamos feito. Mas, pronto. Vamos aqui ganhar, então, o Sporting. 251, 250. Depois, o mais próximo é mesmo aqui o Diogo Jota, com 248. Supercrack. Portanto, para piada, vá. Podemos dizer que o Sporting ficou em segundo. E o Porto em terceiro. Mas, pronto. Se quiserem, podem... Se forem adeptos do Porto, por exemplo, podem pensar, então, que ficaram com o segundo lugar, exatamente como o Sporting. Mas, pronto. Malta, foi até aqui um joguido. Mais uma vez, um joguinho assim disfarçado de abertura. Eu sei que vocês gostam disso. Assim sempre vêm mais cartinhas novas, não é? Espero que tenham gostado, malta. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. E encontremos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.